4 de março de 2024, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eliane, e mais um dia estamos aqui para glorificar o santo nome do Senhor. Pedimos a Ele perdão pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, nossas palavras. Nós somos falhos, meu Deus, mas todos os dias temos que clamar a Ti pelo perdão. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. E também temos que ter certeza dentro de nós que precisamos perdoar. Não se sabe o quanto de vez, quantas vezes for preciso. Assim como você chega aos pés de Jesus e diz a Ele, meu Deus, me perdoe, por isso ou por aquilo. Perdoe também o seu, amado irmão, né? A pessoa que, de alguma maneira, lhe fez alguma coisa, né? Também o perdoe. Glória a Deus. Se você não for inscrito ainda neste canal, se inscreva hoje. Deixa aí o like, né? Toca aí no gostei, curtindo o vídeo. Também compartilhando. Se você se inscrever, eu não posso lhe dar nada. Mas o que eu tenho, eu te dou. A palavra. Aleluia, Jesus. A palavra de Jesus. Né? Eu vou orar por você, por sua família, pelo seu lar. Ô glória a Deus. Ô glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Então, se inscreva agora, tá bom? E se você já foi inscrito, não saia sem curtir o nosso vídeo. Sem deixar um comentário, muitas vezes, uma palavra, uma palavra bendita. Ela deixa o nosso coração tão alegre. Às vezes, a pessoa não está muito bem, né, Ivone? No nosso dia, né? A pessoa já não está muito bem, aconteceu alguma coisa. Mais um bom dia de um amigo, de um irmão. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Isso, Deus te abençoe. Nossa, isso muda o nosso dia. Muda ali, né, a direção da nossa vida naquele dia. É tão bom você saber que é amado, minha irmã. Meu irmão, é tão bom você saber que é lembrado, que é querido. Porque ou coisa ruim é você ser esquecido. Glórias a Deus. Né? Glórias a Deus. Deus bendito e de poder e glória, meu Pai Celestial. Mais um dia, Senhor. Oh, Deus bendito. Eu clamo, meu Deus, médico dos médicos, dono de tudo, dono do ouro e da prata. Eu clamo a Ti, meu Deus. Oh, Senhor, tem de misericórdia. Que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Operando milagres e maravilhas. Aleluia, Senhor. Que a cada dia, Senhor, eu tenho o coração mais contrito. Né? Aleluia. Que eu me humilhe diante de ti, meu Deus. Glória a Deus, Senhor. Que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia, Jesus. Leiam conosco agora o Salmo 91. E começa assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará, diria-lhe o Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do vassarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pernas debaixo das suas asas e estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão. Nem montandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão em arrasco de calcarais aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrar o eigo. Olhei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o e glorificarei. Darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja Deus. Eu senti de falar algo aqui, vou falar rapidamente. Vocês veem que eu ultimamente, todos os dias, eu e Ivonei, e Jorge, quando Jorge está aqui, Jorge hoje está na imobialis, a gente lê o Salmo 91. Eu vou dizer a vocês, eu leio o Salmo 91 porque nós estamos nos revestindo, nos revestindo do poder de Deus. Mesmo na rede social, na igreja, onde você escolhe, você decide, pede a Deus que você quer ser uma pessoa intercessora. Então, você quer orar pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelo seu próximo, saiba que em meio a essas orações, vêm muitas flechas, muitas coisas para cima de quem está orando. Ah, mas você tem medo? Não. Mas devemos nos revestir. Como é que vai um soldado para a guerra? Ele vai todo preparado, não é? Ele vai preparado, porque ele não sabe o que pode enfrentar ele lá. Então, a gente se prepara como? Com oração. Amelui a Jesus. Né? Se garante com Deus. E eu escolhi e senti, já tem uns dias já, de orar, ler o Salmo 91. Glórias a Deus. Eu quero ler a parábola do credor, incompassível. Se encontra em Mateus, Mateus 18, no versículo 23, em diante. Eu quero ler com vocês. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, ser generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, uma outra pessoa que devia para ele também. Que lhe devia cem, vinte dinheiros. E, lançando mão dele, sufocavam, dizendo, paga-me o que lhe deves. Glória a Deus. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhes, dizendo, Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, porém, não quis, antes foi encerrá-lo, encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então, o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo mau, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o Senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse toda, tudo o que devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Quer dizer, eu peco, porque a nossa carne é pecaminosa, o nosso sentido como humano é ser pecador, é por isso que Deus deu ali o seu filho, para sofrer tudo aquilo por nosso pecado. E aí eu fico compadecida, fico humilhada, e digo, Senhor, perdoa-me. E aí o Senhor me perdoa por tudo aquilo que eu fiz, toda transgressão, tudo aquilo. Só que eu não tenho compaixão. Eu não tenho compaixão, meu coração é malvado. Quando eu me ver outra pessoa na minha situação, clamar a mim, me perdoe. Eu não tenho como lhe pagar, ou me perdoe por algo que eu fiz. Eu, com toda arrogância, digo não, eu não vou lhe perdoar. Quem será que sou eu? O que sou eu? Quem sou eu? Eu estava procurando uma palavra para ler. E o Senhor me trouxe aqui. Aleluia, Jesus. Sabe? Glória a Deus. Quando eu li o texto, eu disse, tá bom, meu Deus, eu não vou contestar. É aqui que eu vou ler. A palavra, ela serve para quem prega, e ela serve para quem ouve. Aleluia, Jesus. Que a gente venha pensar direito, né? No que a gente anda fazendo ou agindo. Aleluia, Jesus. Porque é muito bom você, se por nos pés do Senhor, de alguém, me perdoe, fulano, me perdoe, meu Deus. Tenha compaixão de mim, mas você não tem compaixão. Você é malvado. É malvada. Né? Louvado seja Deus. Essa é a palavra de hoje. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, né? Como eu já disse a vocês, eu não sou uma pessoa entendida, mas o meu Deus é. Aleluia, Jesus. E com certeza esse endereço foi certo para alguém. Glórias a Deus. E você que ouviu, entendeu. Glórias a Deus. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz, que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar. Tu precisas de Jesus, tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz, que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, mui verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação. Tu precisas de Jesus, eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz, que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final. Tu precisas de Jesus. Aleluia, Senhor. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz, que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Tu precisas de Jesus. Aleluia, Senhor. 308. Glória a Deus. Só o sangue de Jesus. Só Ele. Aleluia, Senhor. Só Ele para nos salvar. Oh, Jesus. Só Ele para nos libertar. Aleluia. Só Ele para nos perdoar. Glória a Deus. Só Ele para nos ajudar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu sempre falo, sei que eu repito muito nessa parte. Meus irmãos, se vocês prestarem atenção, o mundo está doente, o mundo sofre. Não é verdade? Não é verdade? Enfermidades, sofrimentos da alma, sofrimentos ali no espírito, né? E somente o sangue de Jesus para nos libertar. Só Deus, né? Somente Deus. Só o sangue de Jesus tem poder para nos lavar e de toda mancha nos limpar. Todo que lavado for, neste sangue espiado, não mais teme a morte nem a dor. Só o sangue de Jesus, só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue, pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção e nos livra da vil tentação. Este sangue tem valor, pois é preço do amor, com que resgatou-nos, ó Senhor. Só o sangue, só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o sangue, pelo sangue, pelo sangue. Só o sangue de Jesus tem poder de preservar o fiel que a Deus quer agradar. Todo ouro é sem valor, para pagar o grande favor do eterno e divino amor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Só o sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o glória. Eita, Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Meu Deus. Oh, Senhor. Deus bendito e de poder. Glória. Meu Jesus. Eu senti, meu Deus, que hoje alguém vai ser curado. Aleluia, Jesus. Ele vai ser curado, ele vai ser tocado, ela vai ser tocada. Glória a Deus. Algo que é uma enfermidade que já vem há muito tempo no teu corpo, meu irmão, meu irmão. Oh, Jesus. Eu não sei se é uma inflamação no joelho, se é no ombro, se é nos braços, se é na mão, se é uma dor de cabeça crônica. Eu não sei. Aleluia, Senhor. Eu só sei que eu senti assim. Então, receba a cura enorme. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Toca nela, Jesus. Toca nele. Do alto da cabeça à planta do pé. Aleluia, Senhor. E eu sei, meu Deus, que quem receber essa oração não ficará do mesmo jeito que começou a ouvir. Ovado seja Deus. Eu creio em ti. Eu creio no teu poder, meu Deus. Aleluia, Senhor. Então, toca nos teus filhos, curando, libertando de todo o mal. Aumenta, Senhor, a nossa imunidade. Porque a tua palavra diz que no mundo tereis aflições. Aleluia, Senhor. Temos. Mas se o Senhor estiver conosco. Oh, Jesus. Ovado seja Deus. Tocando, nos ajudando, nos livrando de todos esses males em nome de Jesus. Deus bendito e de poder e glória. Olha a tua filha, que tem, meu Deus, aí um... Vai fazer alguma coisa aí pra receber a aposentadoria. Eu me esqueço das palavras. Perícia? É. Vai passar numa perícia. O teu filho e a tua filha. Aleluia, Senhor. Está contando tanto, meu Deus. Oh, Deus. Destrava todo esse problema. Tira todo o impedimento. Tira, meu Deus, o impedimento na vida dos teus filhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que clamam e precisam receber esse aposentadoria, Jesus. Glória a Deus. Abençoa a tua filha e o teu filho que tem uma causa na justiça. Tem algo pra receber que não conseguiu. Coloca a tua mão, Senhor. Coloca a tua mão, Senhor. Coloca a tua mão, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Ouve o clamor dos teus filhos. Aleluia, Senhor. Pai Celestial, eu clamo também pelas famílias. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, pelos todos vícios, incompreensão de filhos. Aleluia, Senhor. Senhor, Jesus conta soberba no falar, no andar, no conviver. Jesus visita essas pessoas. Aleluia, Senhor. Que acham, Jesus, que nasceram com o nariz empinado e que muitas vezes pisa nos outros com palavras. Aleluia, Senhor. Principalmente na família, dentro dos lares. Aleluia, Senhor. Eu repreendo todo vício, toda rebeldia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Continua a minha irmã, meu irmão, perseverando, buscando a prevenção de a face do Senhor, porque eu creio que o Senhor está trabalhando. Aleluia, Senhor. E que tudo isso vai passar. O Senhor vai tocar. Ele é quem sabe como fazer. Muitas vezes a gente vê algo e diz, está perdido. No nosso ver A gente diz, está perdido Não tem mais o que ser feito E num piscar de olho De uma hora pra outra, Jesus muda o quadrão Glória a Deus E aquela pessoa que era tão impassiva Tão arrogante Ela muda Ela muda Porque só Deus sabe fazer Louvado seja Deus Pai, eu clamo nesta hora Pelos teus filhos que estão desentregados Abre a porta a Jesus Abre Jesus Prepara uma mesa no deserto Pra aquele que não tem Abençoa Jesus Tocando naquele que tem Naquele que pode Pra abençoar, pra ajudar os teus filhos Deus bendito, olhai Por todos aqueles que vivem Jesus por conta própria Que tem as coisas pra vender Que gosta de fazer Assim como nós também Pedimos encarecidamente Jesus Nos abençoa Envia, meu Deus Os compradores Não só pra nós, Pai Mas pra Sabrina Pro Lucas Pra nossos irmãos da igreja Que tem as lojas Que tem Aleluia, Jesus Algo delas Algo delas ali pra vender Né, onde conversando com a irmã Cris Ela diz que vende ali as maquiagens Oh, Jesus Coloca a tua mão Santa e poderosa Em nossas vidas Eu creio Senhor, meu Deus E meu Pai É os teus filhos Que estão sofrendo Aleluia, Jesus A insônia A ansiedade A sincronomia Jesus, eu clamo nesta hora Agora, o Senhor tem o poder Aleluia, Jesus Pois é médico dos médicos Eu sei, meu Deus Que a gente precisa ir no médico No médico da terra Mas muitas das vezes Aquele remédio Algo que a gente tá tomando Tá fazendo Não surge De efeito Então, meu Deus Onde não tem solução Aleluia, Jesus Eu creio que o Senhor É a solução Toca nele, Jesus Toca nela Do alto da cabeça A planta do pé Vai curando a ansiedade A síndrome do pão Glória a Deus A tristeza As dores Toda inquietação Controla a pressão Controla a glória Controla a glória Controla a glória Glória a Deus Limpa, Jesus O sangue do teu filho E da tua filha Em nome de Jesus Eu repreendo Toda infecção Infecção Aleluia, Senhor Todo o mal Do teu corpo Da tua vida Da tua família Aleluia, Senhor Em nome de Jesus Amém Amém, Jesus Já ia me esquecendo Meu Deus Senhor, olha pela vida Da minha filha Oh, Deus Bendito De poder e glória Meu germo Meus filhos Noras Netos Desnetos Minha mãe Toda minha parentela Em nome de Jesus Aleluia, Senhor Glória a Deus Salvação Abençoa os moradores Desse condomínio Oh, Deus Bendito Abençoa a nossa igreja Aleluia, Senhor Abençoa a nossa igreja Carmel Chama todos os membros Todos os pastores Aleluia, Jesus Da saúde Ali o pastor Ronaldo Glória a Deus Abençoa a Deus Bendito a minha vida Aleluia, Senhor A vida do Jorge A vida da Ivone Amém, Jesus Oh, Jesus Toca, Jesus Ali do ouvido dela Tirando a inflamação Aleluia Em nome de Jesus Cristo Pai, continua com as mãos estendidas Sobre a família da Ivone Amém, Jesus Eu recebo, Pai Eu creio que o Senhor Está tratando Cuidando Aleluia, Jesus Curando e libertando De dor e qualquer mal Amém, Jesus Senhor, dá-nos uma semana De paz, de bênção Vamos beber nossa água Que eu creio que foi abençoada Glória a Deus Pelo poder de Deus Em nome de Jesus Nesta oração Glória a Deus Fiquem com Deus E até amanhã Em nome de Jesus